A número 6, um produto sofreu dois aumentos sucessivos, 10% e 20% e um desconto de 18%. Qual a porcentagem correspondente a esses dois acréscimos de desconto? Pessoal, o passo a passo é assim, ó, quando se tratar de acréscimo, você tem que pegar o produto 100% e somar com aquele acréscimo, tá? Então é 100 mais 10% e depois 100 mais 20%. Quando se tratar de desconto, o valor do produto que é 100%, você subtrai de 18% porque se trata de desconto, você está tirando e aumenta quando você está colocando pra mais, tá bom? Então, o primeiro passo é você fazer isso, ó, 100% o valor do produto mais 10%. Isso corresponde a 110%, que em porcentagem, eu vou fazer direto, gente, vale 1,1%. Por que, Tia Bel, 1,1%? Porque 110% é a mesma coisa que 110 dividido por 100. 110 dividido por 100 dá isso aqui, tá? Agora vamos fazer essa aqui, ó, 100% mais 20%, que é o outro aumento sucessivo, tá? 100 mais 20 dá 120%, e em porcentagem, e em número decimal, né, 120% é a mesma coisa que 1,2%, porque 120 dividido por 100, 1,2%. Agora vamos pro desconto, 18% de desconto. Agora, gente, 100% você diminui, tá? Não é somado, é diminuído. Por quê? Porque é 18, tá, gente? Eu tô conversando aqui e fazendo errado, ok? É um 18%, tá? 100% menos 18%. Por que menos 18%, Tia Bel? Porque se trata de desconto, tá, minha gente? Desconto, então, é menos, você vai de 100, você vai tirar 18. De 100, você tirando 18, vai ficar 80... Tia Bel do céu, fica quantos? 82, né? 82%, é... 82% em porcentagem é 0,82, porque 82 dividido por 100 dá isso aqui. Gente, então, esse aqui, ó, aqui são os dois aumentos, aqui o desconto. Agora, pra finalizar, é só multiplicar os três. 1,1 vezes 1,2 vezes 0,82, porque toda porcentagem você faz uma multiplicação, tá bom? Multiplicando esses três valores aqui, gente, a respostinha que vocês vão ter é 1,0824, tá? É esse resultado. Mas aí, pra mim saber qual é a porcentagem que eu vou marcar X aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Aqui está o valor todo do produto. Pra mim saber só a porcentagem, eu pego esse valor aqui, 1,0824, e diminuo o menos 1. Diminuindo o menos 1, vai sobrar 0,0824, certinho? Isso aqui, em porcentagem, gente, é 8,24%. Por quê? Pra você saber por que isso aqui, é só você pegar esse número e fazer vezes 100. Você faz vezes 100, você vai obter isso aqui. Isso daqui é a porcentagem, 8,24. A gente vai marcar X na letra D de dado. Tá ok, pessoal? Dá um curso aí no vídeo pra ajudar a Tia Bel.